Bem-vindos ao canal Bruna de Outono, eu sou o Alessandro Wesley e no papo de música de hoje, Robert Smith. Robert James Smith, nascido em 21 de abril de 1959, ou seja, hoje, 21 de abril de 2021, 62 velhinhas para serem apagadas por Mr. Smith. O gosto pela música começou ainda na infância, por influência da sua irmã mais velha. Um pouco mais pra frente, ele, junto com amigos de colégio, monta o Easy Cure, na cidade de Crowley, na Inglaterra. O dado interessante, Robert Smith não era pra ser o vocalista da banda, foi escalado uma outra pessoa que pulou fora e ele resolveu assumir. Mesmo tendo um vocal muito improvável por uma banda de rock. Então, em 1979, eles lançam o seu primeiro álbum, Pre-Imaginary Boys, já assumindo o nome The Cure. E nesse álbum vem o seu primeiro sucesso, Killin'a Naira, inspirado na obra O Estrangeiro, de Hubert Kahn. Esse mesmo álbum foi reeditado e incluído a música Boys Don't Cry para ser lançado no mercado norte-americano. Nos anos seguintes, uma trilogia de álbuns, sendo o 17 Seconds, de 1980, Faith, de 1981 e Pornabrake, de 1982, foi conduzindo o som da banda para uma atmosfera bem mais densa, um universo bem mais sombrio. O que culminou com muitos problemas internos na banda, entre eles a baixa vendagem e saída de integrantes. Nos anos de 1983 e 1984, o Robert Smith atuou como guitarrista na banda Siouxs & LeBash. E dessa parceria saiu um terceiro projeto, The Globe, com o Steve Serving. Nesse período, o Robert Smith estava sem saber em qual banda ficava. A saída da Siouxs & LeBash parece que foi algo meio perturbado e ele resolve se dedicar ao The Cure. Nesse momento, The Cure já estava experimentando um universo pop, flertando com o Tecnopop, que estava começando a aparecer ali. E essa imersão no universo pop começa a trazer o The Cure para as paradas novamente. Com isso, desperta a curiosidade do diretor Tim Poe, que iria a produzir vários videoclips memoráveis, o que veio a consolidar a imagem, a identidade visual do The Cure, com os cabelos desganhados, maquiagens borradas, o que ficou muito difundido pela MTV, que estava em ascensão naquele momento, meados dos anos 80. Aqui no Brasil, o boom da fama da banda The Cure veio com o lançamento da coletânea de singles, Stand on the Beat, lançado em 1986. Era uma febre. Em 1987, eles lançam o álbum duplo, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, com outros videoclips maravilhosos também, no qual vinha participar do clipe da música Just Like Heaven, Married Tood. Até este momento, namorada de Robert Smith, desde a adolescência, com quem vem se casar em 1988. O que dizem as línguas ali? Que Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, foi um presente de casamento para a Beatriz. Em 1989, o lançamento do álbum desintegration retoma aquelas atmosferas mais sombrias do início dos anos 80. Porém, um álbum extremamente trabalhado. É quase unânime, que é o oculto de toda a sua obra. O Kiss, de 1992, ele traz os últimos hits radiofônicos, pelo menos aqui no Brasil, com Friday in Love, que foi até trilha sonora de novela. Em 2000, o outro álbum emblemático da carreira do The Cure, a Blood Flowers, um álbum belíssimo, o último grande álbum da banda. Posteriormente, vieram outros não tão expressivos. Em 2008, eles lançam o décimo, terceiro e último álbum de estúdio da banda, mas também sem muita relevância. Nesse meio tempo, muitos álbuns ao vivo, coletâneas, remasterizações, sobras de estúdio, remix. No cinema, The Cure teve algumas participações com a trilha sonora do filme O Cure, Juiz Dread, Arquivo X, e tem até uma animação infantil, A Mansão Mágica. Para quem não acompanha a banda, tem de achar que eles pararam lá nos anos 80, mas não, eles estão na ativa até agora. Eles estão desde 2018 prometendo mais um álbum de estúdio. Em 2019, fizeram uma turnê mundial em comemoração aos 40 anos da banda. Em 2020, Robert Smith fez uma participação no videoclip daquela banda virtual Gorilas. Nessas décadas de história, vieram influenciar muitos artistas, e eles recebeu muitas homenagens e muitos tributos. Para quem não sabe, eu tenho uma banda de que o tributo. Compositor, multistrumentista, um gênio da reação, dono de um vocal absolutamente peculiar. Esse é o Robert Smith que comemora 62 aninhos hoje. Vida longa ao rei! E aí? Gostou do conteúdo? Então, não deixe de direitar o seu joinha, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e compartilhar com os amigos. Saúde! E aí? E aí? E aí? E aí?